A Grametal desenvolve o seu projeto e executa unidades para recebimento, processamento e armazenagem de grãos. Além disso, fabricamos toda a linha de acessórios para interligação, bem como peças para reposição. Contamos com equipe treinada para melhor atender o nosso cliente em manutenções e emergências durante a safra e na entre-safra. Nossos equipamentos são desenvolvidos buscando a maior eficiência no processo e assim garantindo a qualidade do grão processado e armazenado.